E aí pessoal, eu sou o Leandro Freire e hoje nós vamos fazer uma coisa inusitada, sim, vamos criar uma miniatura personalizada do vídeo YouTube no HitFilm, nós vamos editar imagem no HitFilm, você vai ver que é fácil, fácil, fazer edições simples como essa aqui no HitFilm. Então, vamos que vamos, aqui no Showtime Vídeo do BI. Então, a primeira coisa que a gente faz, vem em File, Novo, criamos um novo projeto aqui, importamos a imagem para cá, apertando o botão direito, nesse espaço da mídia, Novo, Importar. Vamos lá, aqui, pelo explorador, achar a imagem. A imagem tem que ter a ver com o vídeo que nós vamos falar. Aqui, eu abri pelo editor, então vou ter que criar uma nova composição. Então, eu venho em Novo, Compost Shot, vou dar OK aqui, não vou nem renomear, que é rapidinho. Bom, foi. Vou pegar essa imagem, arrastar para a minha Compost Shot, a imagem está lá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, é pôr um degradê. Então, eu venho em Efeto, venho em Gradientes, aqui ó, e vou escolher aqui uma cor, um Color Gradient. Peguei, arrastei, soltei, peguei, arrastei, soltei, foi. Cliquei aqui, já apareceu um Gradiente doido lá, vamos configurar essa parada. Eu não quero isso aqui branco, não, quero outra cor. Vou clicar aqui na Contra Gota, vou pegar uma cor aqui do meu Pattern, que eu fiz, e vou jogar, deixa eu ver aqui, esse lilászão, e foi. Tranquilo, tranquilo. Aqui, o preto, vou escolher outra cor também, vou escolher, deixa eu ver, esse mais claro aqui ó, e foi, e ficou esse negócio doido aí, mas de maneiro. Aqui eu faço outras configurações, aumento ou diminuo a opacidade, mas eu quero que fique assim mesmo, posso mudar a forma que ele vai agir sobre a imagem de baixo, né, o screen é mais suave, o áudio fica mais clarão, e outros aí, aqui a gente, em posição, a gente alterna a forma que as cores vão se relacionar através desse cursorzinho aí, ó, tá ligado? Se eu jogar, um é o X, o outro é o Y, né, o X é sempre horizontal e o Y sempre vertical. Quero que pegue aqui no meio, pá, mais ou menos assim, e foi. Agora eu vou criar um texto aí, é só clicar aqui no A, clicar na imagem, arrastar, criei minha caixa de texto, clico em cima e vou digitar, sempre em caixa alta, porque é miniatura. Seleciono e vou editar essa bodega, venho aqui, nessa caixinha aqui do lado, texto, e já começa a alterar o tamanho dele, altero a fonte, altero a cor, a cor eu altero aqui, ó, aqui eu altero o parágrafo. Resolvi que quero deixar assim, agora é o seguinte, vamos aplicar aqui, ó, em effect, gerar, ó, drop shadow, em cima do texto. Então, joguei e já apareceu uma sombra ali, vou dar uma ditadazinha aqui. Então, resolvi deixar assim, 12 pontos penumbra, escala 0.98, ângulo 150, eu gosto desse ângulo, e distância eu botei 9. Opacidade, eu botei 0.6, e vai ficar assim mesmo. Agora eu vou colocar o logo aqui, ó, pra ficar bem claro que é sobre o Blame, que é o vídeo que o vídeo vai falar. Então, eu clico, arrasto aqui, nesse espaço, soltei, tá lá, vou fechar essa bodega aqui, jogo esse cara pra cá, jogo por cima de todos, clico em cima dele, clico aqui na setinha, e vou, opa, deu ruim, aperto o CTRL Z, vou selecionar ele, e apertando o SHIFT, segurando o SHIFT, ó, aperto aqui, ó, e subo, ó, e ele escalona, mantendo aí, por mais que eu faça bagunça, ele mantém a proporção. Então, vou dar uma aumentada aqui, vou subir esse cara pra cá, e vou jogar um Drop Shadow nele também. Joguei. Vou fazer as mesmas modificações, 150, pá, distância, impacidade, distância, eu aumento um pouquinho a distância aqui, eu aumento um pouquinho aqui, a sombra, porque é miniatura, eu quero dar uma destacada do fundo, mas é pouca coisa também, e tá lá, conhecendo o ambiente 3D, Blender, não precisei nem escrever, mas tá na cara, mas posso escrever também. Vamos exportar isso, então, pra exportar, opções, exportar, frame, exportei, miniatura, vou tá aqui, conhecendo o ambiente 3D, salvei, vou fechar o programa, não, vou salvar isso aqui, vou descartar, porque a imagem que eu queria salvar, já tá salva, porque eu exportei o frame lá, aqui em opções, descartar, e aqui, ó, conhecendo o ambiente 3D, se ligou que ficou uma paradinha maneira, tá padronizado, igual as outras ali, ó, e show de bola, cara, demorei um pouquinho pra explicar pra vocês, mas dá pra fazer isso aqui, tipo, dois minutos, faz uma miniatura dessa, então, é rapidinho, você faz no HitFilm, tá, sem precisar de Photoshop, nem nada, tranquilão? Tranquilo, e até o próximo vídeo, fui!